Pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Ó, pessoal, tem mais um Top 10 aqui na lousa, hein? Isso! E eu estou concentrando nesta última semana para ver se a gente termina essa minissérie do Top 10 sobre energia. E como eu disse, o último item seria a energia nuclear. Olha, hoje eu trago para vocês os 10 países que mais têm centrais nucleares. Ou, se vocês preferirem, como é chamado no Brasil, usinas nucleares. Atualmente, no mundo, nós temos 448 centrais nucleares em operação. Sendo que os Estados Unidos têm mais que 20%. 99 usinas nucleares. Impressionante a quantidade de usinas nucleares nos Estados Unidos. Na França, que é um país que depende bem mais proporcionalmente que os Estados Unidos, são 58 reatores. O Japão vem em terceiro, este país asiático, 42 usinas nucleares. Lembrando que o Japão é um país muito frágil no quesito energia. Por isto, há necessidade. Notem que os três primeiros são de continentes diferentes, mostrando que a energia nuclear está bem distribuída pelo mundo. Os Estados Unidos é da América, a França é da Europa e o Japão é da Ásia. Em quarto lugar, já aparece a China, que vem investindo bastante nesse tipo de tecnologia. Quarto lugar, 39 reatores nucleares. Em quinto lugar, a Rússia, que recentemente diminuiu a dependência de centrais nucleares. Hoje nós temos 35. Durante a Guerra Fria se utilizava bem mais. Acontece que, devido aos acidentes nucleares, sobretudo o de Tchernobyl, o de Tchernobyl, a Rússia reviu esta política. E é claro que nós temos também o fim da Guerra Fria. Outro detalhe é que pode ocorrer, devido ao desacordo entre os Estados Unidos e a Rússia de ter rompido o acordo de contenção de armas de médio e curto alcance, assinado em 1987 por Gorbachev da União Soviética e por Ronald Reagan dos Estados Unidos, talvez a quebra desse acordo faça a Rússia reinvestir na área nuclear. Mesmo assim, em termos de geração de energia, ocupa a importante quinta posição. Em sexto lugar, um país emergente que caminha para o nível de país central, um tigre asiático, a Coreia do Sul, com 24 usinas nucleares. Em sétimo, mais um país asiático do sul da Ásia, a Ásia de Monsões, a Índia, que se desenvolveu muito nessa área, inclusive ajudando o Brasil recentemente no seu programa nuclear. Em oitavo lugar, o Canadá. Obviamente, o Canadá é o segundo país do mundo em quantidade de rios, mas, como nós sabemos, devido à posição do Canadá, ele tem terras muito frias, muito geladas, o que impede a utilização de energia hidráulica o ano todo. Por isso, tantas centrais nucleares, são 19. Empatados em número de centrais nucleares, vem a Ucrânia e o Reino Unido. O detalhe é que, no caso da Ucrânia, a potência instalada é superior ao do Reino Unido. Por isso, a Ucrânia está em 9º lugar, com 15 centrais, e o Reino Unido, que foi o país o primeiro do mundo a usar uma central nuclear para gerar energia elétrica, em 1956, a usina de Calder Hall, o Reino Unido tem 15 reatores atômicos. Ok, pessoal? Aliás, um detalhe, esses 10 países que têm a maior quantidade de reatores nucleares são os únicos do mundo que têm mais de uma dezena, cada um, de reatores atômicos. O Brasil tem dois, nosso vizinho, a Argentina, tem três, por exemplo. Muito obrigado, até a próxima. Acompanhe sempre o Top 10, que devagar ele vai descortinando a realidade do mundo, vai mostrando para vocês, através das estatísticas, mas, sobretudo, da análise que as estatísticas geram, como realmente ao mundo. Obrigado, até a próxima. Tudo de bom, pessoal.